Jogar a bola em cima, cita do mundo! Da famosa Só porque eu te larguei ficar fazendo show Barraqueira demais Sobe na mesa, fala alto e diz que mesmo eu vou Cê tá virando celebridade Desse jeito eu nunca vou te querer Tá conhecida em toda cidade Mas não é assim que vai me convencer Se quer aparecer Vira crise novela, faz foto sensual Sobe na passarela, se quer aparecer Asma o cabelo do zero Vai pro reality show Dá um golpe no cara certo Se quer aparecer Me tira fora dessa Esse seu jeito de maluca não me interessa Da famosa Só porque eu te larguei ficar fazendo show Barraqueira demais Sobe na mesa, fala alto e diz que mesmo eu vou Cê tá virando celebridade Desse jeito eu nunca vou te querer Tá conhecida em toda cidade Tá conhecida em toda cidade Mas não é assim que vai me convencer Se quer aparecer Vira crise de novela, faz foto sensual Sobe na passarela, faz foto sensual Sobe na passarela, se quer aparecer Rasca o cabelo do zero Vai pro reality show Dá um golpe no cara certo Se quer aparecer Me tira fora dessa Esse seu jeito de maluca não me interessa Se quer aparecer Vira crise de novela Faz foto sensual Sobe na passarela Se quer aparecer Aspa o cabelo do zero Vai pro reality show Dá um golpe no cara certo Se quer aparecer Me tira fora dessa Esse seu jeito de maluca não me interessa Se quer aparecer Vira crise de novela Faz foto sensual Sobe na passarela Se quer aparecer Aspa o cabelo do zero Vai pro reality show Tá um golpe no cara certo Se quer aparecer Me tira fora dessa Esse seu jeito de maluca não me interessa Vira Tira fora dessa Tira fora da